Música Chegando no ensaio técnico da Gaviões da Fiel, eu que sou madrinha de bateria Ai, tá aberto o meu, ó, soltou Vou, hoje o ensaio técnico, o último ensaio técnico, entendeu? Primeiro que eu tô conseguindo vir do ensaio técnico da Gaviões da Fiel Então a gente vai arrepiar aqui hoje Música A gente tá aqui no ensaio hoje, a Gaviões da Fiel, eu fiz um rabo nela E a ideia no carnaval é fazer o cabelo preto mesmo Pra deixar ela mais livre pra dançar e pra não grudar na fantasia Hoje eu usei nela uma maquiagem que lembra mesmo assim A Gaviões da Fiel, que é com preto, prata Tudo bem natural, né, como a Sabrina gosta Mas ao mesmo tempo forte É basicamente isso, pra deixar ela bonita como ela já é mesmo É o natural Eu fiquei chocada, assim, com tudo o que aconteceu E eu queria, tipo, confortar todas as famílias Todos os familiares, os amigos dos jovens que vieram a falecer na boate lá em Santa Maria Porque eu assisti tudo e fiquei acompanhando Eu falei, ah, vou colocar a faixa em homenagem a todos eles O Valério Araújo, ele é muito criativo Então ele faz minhas roupas de ensaio, faz minhas roupas doidas aí por aí Ele é muito criativo, ele tem acabamento, é incrível O Henrique Filho, ele tem também uma coisa lúdica, de sonhos Então ele combinou com a Rosa Magalhães e vai fazer as duas fantasias do Rio e de São Paulo E a de São Paulo, eu acho que eu venho uma coisa mais rica mesmo, mais baronesa, uma coisa assim Eu tô muito feliz Apesar de eu estar super gripada, eu tava até com um pouquinho de terçol, sei lá o que que era Meu olho tava irritado Eu dei uma maneirada no samba, fui mais tranquila, mais devagar Pra poder ficar bem pra semana que vem Que tem meu aniversário, ainda tem meu aniversário e ainda tem carnaval Beijo, beijão, beijo gente Eu vou brilhar na constelação, sou a estrela Sou a estrela